Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga! O vídeo de hoje é o X! Esse reality que vocês gostam muito aqui no canal, se você caiu aqui do nada, o X é um reality que acontece onde detetives tem que descobrir a identidade da pessoa que tá sendo o X. O X é alguém que minha produção escolhe e mascara ela, né? Coloca roupa e tudo mais. E a gente não sabe quem é, a gente realmente não sabe, né? Jogar um jogo já sabe quem vai ganhar, no final é muito ruim. Eu sempre falo isso aqui, gente, porque tem gente que acha que a gente sabe. A gente não sabe, gente, não tem porquê fazer isso, não tem porquê. Nada contra quem faz fanfic, mas a gente tá fazendo um jogo normal, entendeu? A gente tem medo do X, porque se ele constar na gente, é gente eliminado. Assim como já aconteceu muito nessa temporada, eliminadas, mas voltaram e tal. Então assista que é muito legal, gente, é muita emoção, é correria, é o coração a mil. Enfim, muita coisa legal. Já tivemos temporada 1, 2, 3 e 4, essa é a quinta. E já descobrimos o X, 1, o 2, o 3, o 4 e agora vamos conhecer o quinto X. Ai, ai, ai. Vem pra cá então, galeria. Venha, venha, venha. Mais uma vez, não temos Loki nem PH com a gente, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, se perder você vai na toda a Câmara do Luiz, que temos dois vídeos por dia. E sábado e domingo, um X. Três e setas. Bom, temos que escolher o bobo da semana. Eu tô disposta, como sempre. Eu tô disposta. Seguinte. Eu acho que quando a gente conhece, a gente conhece. Eu acho que o quinto foi igual à última temporada. Eu não acho que é bom a gente confiar nisso. Mas ele sempre se apresenta pra gente. Mas é o último X. Eu acho que ele decorre risco de querer pegar alguém hoje. Todos aqui só tem uma vida, menos você, né? Você tem duas. Eu tô falando que desde o início eu tô disposta. Não tem problema. Mesmo que você tenha sido semana passada, que no caso foi um dia só. E foi tranquilo. É, entre aspas. É porque tenho facilidade de correr, né? Com a bola. Ah, é, com a bola. Então vai. Vai. Vai que eu acho que realmente é a melhor. É, melhor a estratégia. A alternativa pro momento. Exato. Aí ela se entrega. Se for pegar a gente. Tem que tomar cuidado. 2, 3 chances. Eu acho que ele... Depende, né? Não sei quem é. Mas tipo... O último X eu acho que vai correr igual o outro, velho. Pra tentar eliminar assim, já de primeira. Bom, não sei. A gente chegou e a gente... A gente ficou ouvindo todo o nosso tempo. E a gente ficou assim, ó... Ai, eu fiquei esperando. Bom, bom. Vamos aguardar então o povo da semana voltar com a instrução do episódio de hoje. Ai, ai, ai. Tô ouvindo e é inflável. É inflável. É inflável. É assim. Abre alas. Tchau! Mentira! 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 Que coisa mais linda! Pra completar. Eu não tenho mão, gente. Eu não tenho mão, eu não tenho mão. Gente, que coisa mais linda! Você tá muito fofa. Obrigada. A sua observação é, filha. Você vai todo. Não, gente. Vai todo. Deixa eu filmar o momento dela aqui da vaquinha. Vai. Vai. Seja uma vaquinha. Tadinha. Tadinha. Vem. Você tá muito fofinha. A Sandy assustada. A Sandy assustada. Dá uma... Dá, Sandy. Boa. A Sandy está com medo de você. Tadinha. Véi, eu amei! Gente, vocês vão acreditar. A produção lançava assim, pensando em me fechar toda. Como assim? Aí eu falei, não tem como eu ver, né? Se eu fechar tudo. Ah, entendi. A verdade completa e tirar meu rosto. Sei. Ah, não, meus amores. Eu tinha que pedir assim. Ih, pausa. Não tô escutando vocês. Sério? Porque é exatamente a minha orelha. Nossa. E eu não tenho mão. É. Acaba que, né? Vamos ver o que vai rolar aqui. A gente vai conseguir. A gente vai ver o que a gente faz pra te defender. O meu medo é... Se caso a gente precisar de dar a Ayla pra poder sair, né? Sim, gente. Igual você... Todo episódio você fala, tipo, deixa eu me entregar pra poder voltar. Se caso a gente precisar de te entregar, quem vai substituir a vaca no próximo episódio? E... Eu. Mas aí, véi, é uma fantasia muito difícil. Muito difícil. Nossa, gente. A gente tem que tentar te esconder. Não, mas tem que ser. O quê? Ah, bem. Sabia. Sabia. Sabia o quê? Eu sabia. Sabe o quê? Não sei, mas você fez. A advertência. A advertência. A vaca vai ter que ficar. A ver, gente. Entendi. Não, amiga. A advertência é que a gente... Alguma coisa a gente fez errado. Entendeu? Ah... É verdade. Verdade. Verdade o quê? Que é isso. Que é coisa ruim, né? Ah, tá. É. A advertência é coisa ruim. Luiz, junta pra cá pra gente poder ler a advertência aqui. Por favor. A advertência. No último episódio, vocês olharam no sistema de monitoramento da casa. Oh, meu Deus. Onde já havia sido comunicado que isso não poderia acontecer. E por isso, vocês serão punidos. Vocês vão perder a dica crucial que havia conseguido devido ao canal ter chegado em 12,7 milhões. E não poderão pedir nada de brinde dos acertos que já tiveram. Inclusive, o acesso dos celulares às câmeras que já... As câmeras que já foi retirado. Bom... Por que a gente não chegou a pedir antes? A gente ficou de pensar, de pensar, de pensar nos negócios lá quando a gente acertava o X. Agora a gente não pode pedir mesmo. Acabou a máquina de churros pra quem queria. Aí ela já era. Bom... Tá aí pra quem quiser tirar print, né? Quem participa dos episódios e tals. É. Deu ruim. Deu ruim. Cara, eu vou te contar o que que rolou. É... Como... Eu não tenho isso no meu celular. O sistema de câmera da casa, né? Por conta do X. Só que a gente tava com o celular da produção. Aí... A gente falou... Vamos olhar. Porque na boate a gente ficou perdido, sem visão. Só tinha uma porta pra sair. A gente falou... Ferrou. É... Fizemos errado. Fizemos errado. Realmente não podia, tinha... Não. Tem. Tem desde a primeira temporada, Gleidinha. Que você não tá lembrando. E também você parar pra pensar errado. Que se não, se a gente começa o episódio já olhando as câmeras. A gente já sabe... É... Um ato de desistir. Entendeu? Mas pelo menos deu certo, gente. Tudo bem. Fomos punidos. Mas Deus mais... A gente aceita essa punição real. É... Porque a gente errou mesmo. Então, de fato, ela... Ela foi precisa, né? Agora vamos ver, então, o que vai rolar no episódio de hoje. Ó... Tomara que hoje a gente saia bem. Olá! Eu sou o Quinto X. Vocês estão muito espertos, né? Mas hoje não será nada fácil aqui. O grupo todo terá 16 tentativas para derrubar os seis pinos. Se conseguirem, terão a dica de hoje. Caso não consigam, corram muito. Pois vão correr atrás de quem não tem mais vida extra. Assinado o último dos X. Ó, então é só cinco X mesmo. Ó, tá aí agora pra quem quiser tirar print. A linha provavelmente não vai correr atrás de você, porque você tem duas vidas. Mas aqui você tenta atrapalhar ele. Você toca nele, você toca nele. Toca nele, toca nele. A ideia é perfeita, se você tocar nele, ele vai ter que te levar. Enquanto ele te leva, todo mundo vem, corre. Todo mundo vai pra cá. Sim, mas isso, gente, é só de último caso. Calma, calma. É, de último caso. Vamos focar primeiro no... Mas ela tá próximo. A minha orelha não tava chorando. Ela é lerdona, né? Não, eu não tô ouvindo o seu. Não, eu não tô lerdas. Oi, você ouviu que eu... Ah, pega a galetinha. Eu falei baixo. Eu tô falando alto? Tá. Então... Que fala, tá bom. Ó, seguinte. Então, eu não entendi muito bem, parece que é pino de boliche, né? Seis pinos. E terá 16 tentativas para derrubar os seis pinos. Se conseguirem, terão a dica de hoje. Vambora. Vambora. Vamos nessa. Vamos. Porque a gente... Eu tava ouvindo o som daqueles lobos dali. Porque a gente não sabe nem onde que é a prova, né? Será que é na quadra? Falou nada. Eu acho que a apresentação dele deve ser clica, viu? Vixe. Tô ouvindo os lobos. Ai, ai, ai. Ó, lá na quadra se pá, viu gente? Tá muito distante. Olha lá a vaquinha. Ai, piorou, piorou. Já não tá ouvindo. Já não tá ouvindo, já não tá enxergando agora. Ai, ai, ai. Nossa. O lobo, hoje, ele tá desesperado, né? Ó como que a gente é, amigo. A gente deixa a vaquinha lá pra trás, ó. Gente, eu nem tô ouvindo o lobo. Você teria uma base, viu? Tá ouvindo. Ah, o lobo tá vindo daqui, ó. Ah, é verdade. Mas a quadra tá ligada. Que esquisito, né? E pra cima. Eu nem, só tipo, eu diria. Ah, gente. Só uma coisa. Muito obrigada pelos 12 milhões e 700 mil no canal, tá? Ficamos sem dica crucial. Aceitamos isso, porque a gente, né, errou. Mas muito obrigada. Muito obrigada. Continua se inscrevendo e mandando o canal pra todo mundo, tá? Pra fazer parte dessa família aqui, que é o momento de vocês. Chegar ao 13, né? Chegar ao 13. Gente, tá esquisito isso. Será que é a prova? É na quadra? Ah, é na quadra. A fumaça, ó. O barulhinho. Outra coisa específica, um azul, um bojo. É, tá só branco, né? É. Ai, que susto, velho. Ai, que susto, velho. Gente, não pode acreditar. O quê? O óculos tá aqui, eu acho que eu quebrei ele. Ah, mentira. Mentira. Na onde que tava? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, no meu pé. Ah. Gente, alguém tenta pegar pra mim. Como assim no seu pé? Tá tipo ali, ó. Tá nessa ponta ainda. Nossa. Quebrou. Quebrou? Quebrou. Puts, Aila. Nossa, minha mãe vai acabar com ela. Nossa, olha que horrível. É a necessidade dela. E daí? Por favor. Amiga, coloca o super bonder. Ai, vai ser assim, obrigada. Eu acho que dá, viu? Também não. Coloca o super bonder. Ah, essa é a beiradinha aqui, ó. Ah, tá bom. Já fiquei assim várias vezes, gente. Já tem problema. Tá fechado. O X deve tá... O X deve tá revoltado com a gente. Que demora que é essa? Que demora que é essa? Uou. Uou. Vamos conhecer o quinto X. Ai, ai, ai. Cadê? Vai lá. Ah, tá aqui, eu acho. Ai, ai, ai. É, tá sentado ali. É a nossa. Nossa, tá tudo cheio d'água. Ó. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Olá, X. Ó. Oi, X. Achei que era sem... Né? Não quero, não quero, não quero cumprimentar. Sem educação. Ó, tá triste. Tá pra baixo. O que que rolou? Quer conversar? Tá chateado. Tá chateado esse X. É? Não quero saber se conversar, não. Pois eu já até imagino quem é, tá? Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Não, eu acho você não. Eu acho... Ah, não sei. Eu sei o que é mais ou menos. Não, é que eu não sei se você tá pensando na mesma pessoa que eu. Conhece. Eu tô pensando naquela pessoa que a gente sempre chuta, mas depois eu conto. Eu sei. Oi, X. Cadê os pinos que a gente tem que... Ah, tá. Vamos lá. Vamos pra prova. Vamos pra prova. Ai, gente. Eu já pensei em uma pessoa, mas eu não sei. Vamos lá. Tá ali então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Quanto que você tem a divisão? Doze, né? Doze não. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que é dezesseis. Dezesseis chances. É... Vamos lá então. Vamos lá. Vamos escolher uma pessoa só, igual a gente pensa. Hã? Tem que ser todos. Tava escrito lá. Todos do grupo tem dezesseis tentativas. Não é cada um tem dezesseis. É dezesseis ao todo. É, é. Vamos ver. Vamos lá. Será que tem que segurar alguma coisa? Um, dois, dois, dois. Ai. No meio, quase. Vamos lá. No meio, as duas. Um. Aê! Um. Derrubei. Um. Vamos lá. Próxima pessoa. Quer ir aí de uma vez? Vai de uma vez. Qual é a coisa que você já... Ficou na porta? Puts. Gente, tá andando igual um filme de terror, olha. Tá andando igual a... Desculpa. Uma velhinha. Uma velhinha. Uma velhinha. Uma velhinha. Acho justo, acho justo fechar. É. Acho justo fechar isso aí. Vai, Ailinha. Vamos lá. Vamos lá. Aê! Boa, Ailinha. Não consigo segurar direito. Vai, sua segunda bola. Gente, não é tão difícil. Engraçado. Aê! Arrasastes. Mano, não é tão difícil. O que será que rolou? Que a produção quiser essa colher de chá. Vai, Glendinha. Arrasa. Vamos ver se você vai conseguir. Nó, do lado, do lado. Ó o XO observando dando o vidro, ó. É, mas pode ir, Ui. Aê! Aê! Boa! Falta dois pinos. Mano, então, se são dezesseis, você está ativo. Já foi um, dois, três, quatro, cinco, seis. E nós estamos muito bem. Nós estamos muito bem. Vai. A gente percebeu. A gente pode ter que foca, realmente. Não, pior que nem precisava ter avisado, né? Isso é real. Nu! Que isso? Não, porque não, não. Tem coisa que sai isso, não. Vem. Não, não precisa te segurar, não. Durante a prova, a pessoa, o XO não pode invadir a gente, não. Vem. Vamos lá. Ó, meu Deus do céu, a gente vai para um lado. Aê! Falta um e a gente ainda tem oito tentativas, né? Porque nós fomos... Não, não. Pera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos seis tentativas. Temos seis tentativas. Temos seis tentativas. Vamos lá. Volta. Volta aqui. Vai um de cada vez agora, para não... Né? Aê! Conseguimos! X já desceu. X já desceu. Fechou. Fechou a quadra. Ai, ai, ai. Saiu. Saiu. Saiu pela porta? Saiu. Saiu, mas ele pode estalhar. X! Que merda. Tinha tempos que a gente não ficava aqui. É, né? Bom, a gente já vai tentando localizar onde está o X. Abre e vem correndo. Qual é a coisa? Gente, sai daqui para ele vir correndo. Vai. Isso. Isso. Não, tá aí? Só sempre para atacar, ó. Escondido. Ah, tá. Então você tem que ir. Se você for descer, descer correndo. Oita! Que safado! Cadê? Escondidão, olha lá. Não dá para ver. Para tentar pegar alguém. Não dá para ver que eu estou. Que safado, velho. É que a câmera não filma. Não, gente. A câmera não filma. Não! Dá para ver aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Olha que safado, velho. Não vai dar para ver também, não, eu acho. Mas enfim. A fumaça está com... Caraca! Olha que safado. E aí? Você quer que eu dê escorrendo para lá? Deixa eu ver se eu consigo... No zoom. Olha lá, ó. Está vendo? Dá para ver agora. Está atrás do prédio de abuticaba. O que dá para a gente ficar fazendo é vigiando aqui. Eu não sabe quem sabe. Eu já acho. Sabe não. Sabe não. Eu posso passar fingindo de bobo e corro para lá. Ou já sabe, né? Porque eu lancei um flechão aqui por lá de fora. Não, mas senão ele tinha saído. Ele tinha saído. Se você vai para onde, então? Qualquer coisa eu vou lá para o banheiro. Porque eu passo aqui fingindo de bobo. Falando... Oh, acho que ele não está aqui, não. Aí no seu gol, já direto para o banheiro. O que eu vou para o banheiro, vocês passam por onde ele está. Quando ele estiver atrás de mim, entendeu? Aham. O que você acha? Tá. Eu acho que alguém tem que ficar aqui vigiando, não? Mas depois vai para onde, né? É, não. Tem que ir junto que vai ver ele correndo atrás de mim. Ai, mas eu estou com muito medo. Olha, está levantando, está levantando, está levantando. Estou com muito medo. Ai, está vindo. Está vindo correndo. Está vindo para cá. Está vindo. Está vindo, está vindo, está vindo. Está vindo! Estava lá atrás do pé de abuticaba. Só que viu que eu e o Luiz vi. Ai, meu coração. Nossa, você tinha que ter descido na hora que você falou. É. Você tinha que ter descido. Agora ele está aqui, olha. Ah, que bosta. Está vendo? Não, a galera não está rodando. Está vendo? É. É. Não, que merda. Agora a gente não sabe de novo. Caraca. O Luiz tinha que ter descido, velho. Porque aí ele ficava de lábio usando nós. Ah. Estou até arrancando meus cílios já. Estou nervosa. A gente pode fazer duas coisas. Ou deixar a Ayla ir. E aí ela pega. Porque se ela for pega, a gente perde uma pessoa. Eu não. Eu posso tentar sair vazando. Eu só não quero pegar, ela sai. Entendi. De sair correndo, que você fala. Meteu o louco. Tipo assim. Tem 50% de chance e 50% de chance. É. Aí vai 100% de chance. É. Shhh. Aqui. Fica falando baixo. Porque se ele estiver aqui do lado de fora. Entendeu? Qualquer coisa, corre para lá. Aqui. Qualquer coisa, você corre para o banheiro. Vai para lá. Olha naquele visor lá. Qualquer coisa, você vai para o banheiro. Oh. Começou uma música do nada. O pior é que ele deve estar naquele murinho ali. Tá ligado? Ali ó. Quando a gente sair da quadra. Olha que merda. Teria que meter o louco saindo correndo ou então a Ayla ir. Ou então a Ayla ir. Hã? Eu acho que... Eu também acho. Eu também acho. Vem amiga. Tem como não. Aqui Ayla. Ayla. A gente vai tirar as coordenadas. Abre o ouvido. Abre o ouvido. Fica olhando. Fica olhando, Luiz. Abre o ouvido. As coordenadas são. Ele te pegou, já começa a gritar. Corre! E se faz força para ele não te levar. Fica assim. Voltando para trás para não te levar. Para custar, te levar para a gaiola. Entendeu? Tá bom. E a gente vai correndo. A gente fez um sacrifício. Entendeu? Para um bem maior. Justo. A gente ainda não está com a dica. Eu acho que a gente tem que passar pela jabuticadeira, que é onde ele estava lá. Primeiramente... Está com papel na mão ou não está com papel na mão. Você tem que falar isso com a gente. Fui, pega. Taca o papel na mão. Não taca o papel na mão. Que aí a gente vai dar a volta na casa. Senão a gente já vai direto para o que? Mas a gente tem que dar a volta na casa para pegar o papel. Porque se não tiver com o papel na mão, já deixou o papel em algum lugar. Tem isso. Porque tem isso. Uai, mas aí é que tá. Qual é a coisa? Vai um só e dois meninos que correm, uai. Mas primeiro você tem que ver se o papel está na mão. Porque se não tiver, está em outro lugar. Às vezes deixou lá na área gourmet, na sauna. Grita. Grita se você for pego. Mas tenta não ser pego. Tenta passar correndo. Normal. Para a área gourmet. Para lá. Para o chafariz. Cuidado. Que bonitinha. A gente tem que pensar que outra pessoa no próximo episódio vai ter que ir. Né? É. Ainda tem isso. E o próximo episódio é melhor ainda. É colar, velho. Colar que a gente tinha que dar essa vida. Não. Vou perder alguém. Então vai primeiro, Luiza. Nossa, não sei. Merda. Aaaaaaaaah. Oh meu deus. Aaaaaaaaaaaaah. Oh meu deus. Meu deus. Meu deus. Corre gente, corre. Te pegou? Pegou? Pegou você? Pegou. Taca o papel na mão? Não. Sem trabalho. Pra cara, Luiza. Parem, segura. Segura. Aaaaah. Se quebra. Aaaaaah. Oh meu deus. Não me leva. Eu sabia que essa hora ia chegar, né. Eu sabia que ia ter agora. Aquela hora nós vimos energia O papel está na produção Está com a produção? Merda, então ferrou, gente Então vamos de sauna Vamos de sauna Sauna? Gente, eu sabia que a gente ia chegar Mas eu sabia que a gente ia chegar, gente Mas sabia que ia ser fim, entendeu? Ai, meu Deus Corre, corre Cheguei, cheguei Ô, Glendinha, só se você já for pro QG Porque você só tem uma vida Os meninos que vão ficar bons aqui pra mim Porque você fica de lá avisando nossa minha visão Ah, gente Foi bom enquanto durou, né? Mas tudo bem Ah, ela já foi pega? Oi? Já foi presa? Já Já Tá indo, tá indo Tá bom, tá bom Merda, eu devia ter pensado antes Aí, ó Mas vou ficar dando assim igual o de ouro Olha, eu vou te falar uma coisa Entrega o papel Porque nós vamos sair daqui, não A gente já acertou a prova, meu bem Tá parecendo um velhinho de 80 anos Tá parecendo um velho de 80 anos Já acertamos a prova Deixa o papel Fecha, fecha Tem quantos anos, X? 80? Tá com o problema da junta? A junta tá tudo deixada fora Vamos ver se vai sair Se vai descer Nada rolou Aqui Tá aqui Fecha Não, calma Deixa o papel Nós não vamos sair daqui Já tá indo embora Já tá indo embora Tchau Deixou o papel? Tá por aqui Tá bom Tchau Deu tchau Deu tchau Vamos ver se vai, né? Se passar ali, foi Ah, passou Desceu, gente Foi embora Foi embora Vamos ver se vai Não entrou pra ir pra lavanderia não, gente Ah, foi, 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 foi Foi embora Foi embora Geralmente isso significa que foi embora Diz que deixou o papel por aqui Um fica vigiando lá Fica um vigiando Fecharam a porta já Pronto Ah, eu acho que agora não sai mais não Ah, eu acho que agora não sai mais não, viu? Fecharam a porta lá já Pra lavanderia É, pegou uma pessoa já Chegou chegando Bem que o Luiz falou, hein? Você não viu se deixou o papel por aqui não, Aila? Não viu nada? Gente, pausa O X não é rápido, cara Ele caiu quando foi me pegar E começou a rir Mentira Ele caiu E não me pegou Fiquei parada assim, ó Aí na hora que eu fui correr Ele me pegou Mas riu com voz de quê? Não, riu porque caiu De mulher ou de homem? Riu porque caiu Não, mas, então Mas tava segurando a risada Tava segurando a risada, sabe? Ah, entendi Sabe quando a pessoa tá assim Tipo, que a pessoa levantou um bom a pessoa Entendi Deixa eu ver, deixa eu ver, pera Quando caiu, já tinha te pegado? Não Ah, então por que você não correu, menina? Você ficou com medo? É Ai, tá Sei, sei como é Ai, cadê esse papel? Acharam? Engraçado que tava com Tava na mão Ó Tava na mão da produção Na hora que pegou a Ayla Não veio pra cima Porque você tava aqui A gente tava na sauna Ou seja, deve ter deixado Naquela parte ali, ó Nessa daqui, ó Porque onde mais teria deixado? Tá nessa parte por aqui, ó Não Nesses matos Ayla, você não viu nada, né? A Ayla não viu nada Pode ter deixado aqui também Aqui dentro, assim, ó Cinema, boate, olhou? Ah, gente Então vamos fazer o caminho Deixou a Ayla Passou por aqui Ficou vigiando nós ali Nós não colocamos nada Ele não colocou nada lá E também não colocou nada pra trás Mas que a Ayla não viu Aí nem isso, desceu Desceu pra ir E fez esse caminho, não foi? Ah, antes de ir pra lá Que eu falei assim Tá demorando Tá demorando Veio pra cá Será que não? Foi aqui mesmo Esse pá, olha No caminho Olha ali, pega você ali, ó Achou? Ah, aqui Não Impossível de achar Turinho branco No meio das pedras branca Tá maluco Achamos, achamos Vamos, vambora Ai, nossa, tadinha da Ayla, gente É, mas foi A gente já tava esperando por isso Agora Ela falou comigo Que o X caiu Na hora que foi pegar ela Aí eu falei Aí eu falei Mas tinha te pegado quando caiu? Aí ela falou Não, eu falei Por que você não saiu correndo? Ela falou Fiquei com medo Mentira Eu falei Não, eu te entendo Sabe quando você fica em choque assim? É, é Achando que a pessoa vai sair correndo muito, muito atrás de você? Ai, neném Voltamos, neném Voltamos, meu amor Bom Vamos ver O que é a dica Que, sinceramente Achei muito fácil de ficar à prova Eu acho até que foi uma prova Pra justamente matar alguém de nós É, pra ficar na cela Porque Pra ficar Porque lá na quadra, velho É nosso ponto sério, né Dica de hoje Tenho tatuagem Eu acho que tem Tem Aqui nada Bom Tá aí Pra quem quiser tirar print Mais um episódio Assim, não tão feliz, né Porque eu tô pensando Quem vai ser a vaquinha no próximo? Porque todos nós só temos uma vida É uma fantasia difícil de correr É, mas as vezes no próximo Não precisa ser todos na própria Sim, mas assim E também tem como As vezes vai ter como Ser um lugar que não é tão ponto sério Igual a quadra E a gente consegue ficar escondido Então deixa igual, por exemplo Deixa a pessoa lá presa, né Deixa a pessoa lá Num banheiro e tal Pra não sair Uma hora ele vai embora também É, exatamente E aí o que eu acho que a gente Porque no próximo episódio A gente ainda arrasta, velho É o colar Apesar que nós, né Acabamos de começar e não temos um nome forte Todo nome é menos um É Bom Bom Episódio de hoje foi isso Não sei o que falar desse quinto X Parece um velhinho com dor nas costas Andando de muleta Mas é alguém tentando disfarçar É Exatamente Foi Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, você é maratona Camila Louros Aqui temos dois vídeos por dia Sábado e domingo X, terça e sexta Espero vocês Estamos sem a Ayla Mas Sentir Não, tô sentindo que ela volta em breve A gente vai conseguir fazer a prova De dar a volta da Ayla E ela vai voltar Ah, gente No próximo episódio Temos o Lock O Lock tem duas vidas ainda Mas Posso te falar que talvez não seja a melhor estratégia Se tiver que a gente Fazer uma estratégia De interligar alguém de novo Pra pegar o colar E a gente já tem um nome Na ponta da língua Aí é melhor às vezes usar ele Numa próxima Que a gente já tem um nome Apesar que a gente pode perder Alguém agora também A gente pensa no próximo episódio Um beijo E tchau